Fala, monstro! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o André Venan. Se você está aqui no canal do Monstro do Jiu-Jitsu. E hoje a gente vai estar fazendo um bate-papo aqui. Vamos estar fazendo como se fosse um podcast. Um podcast filmado. Se faltou um microfone aqui, né? Pera aí, já tem um microfone aqui. Alô, 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 alô. Então a gente vai estar fazendo um podcast aqui. Pra gente estar trocando uma ideia aqui. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês aqui e tal. Da galera que pratica o Jiu-Jitsu aqui. Eu sei que eu falei que eu ia fazer o Jiu-Jitsu de rua. Ia fazer o conteúdo histórico e tal. Mas eu preciso movimentar esse canal. Porque eu fiquei muito tempo sem postar vídeo. Então eu prometo pra vocês que no próximo vídeo. Já vai ser um Jiu-Jitsu de rua. Já vai ser um conteúdo histórico. Mas como eu preciso encher linguiça. Eu preciso fazer um vídeo e tal. Nada do que fazer um vídeo como polêmica. E a... Rapaziada, a pergunta que não quer calar. É o seguinte. A sua faixa na rua vai te salvar de alguma coisa? É... Ó. Temos muito que refletir aí sobre esse assunto aí. É um negócio que eu queria estar trocando uma ideia com vocês aí há muito tempo. E rapaziada, o que acontece aqui é o seguinte. Infelizmente hoje o que eu tenho pra falar pra vocês. É que a faixa de vocês, assim como antes também. Eu acho que já era assim. Por causa que o Hélio Grace já defendia muita coisa. Inclusive teve aquela polêmica lá de quando ele começou a usar a faixa azul. A faixa hoje, e tipo, pra mim, ela... Tipo, com o passar do tempo, antigamente ela significava muita coisa. Antigamente eu queria graduar. Eu queria mostrar que eu era graduado. Que eu era faixa roxa. Que eu era faixa marrom. Que não sei o que. Não via a hora de pegar a faixa preta. Mas conforme a gente vai ficando velho, conforme a gente vai ficando experiente, conforme a gente vai vivenciando as coisas, a gente descobre sim. Ela só é um título que você tem dentro da academia. E infelizmente tem muita gente que assim como eu descobriu muito tarde essas coisas aí e tal. Ou pior, descobriram essas coisas aí, resolveram ficar quietos, resolveram não falar nada e tal. Porque tem só a própria academia, tem isso daí. Mas hoje a gente tem a internet aqui e tal. Posso estar mexendo num vespeiro? Posso? Mas foda-se, essa é a minha opinião. Por quê? Porque hoje a gente está esquecendo de uma coisa muito importante. A gente está focando na graduação, entendeu? Em pagar ali as faixas e tal. E com tudo isso está vindo uma certa banalização. Porque é onde tudo que envolve dinheiro gira comércio. E onde gira comércio gira picaretagem. Entendeu? Por isso que tem vendas de graus. Por isso que tem venda de faixa. Porque se não tivesse público para comprar, raramente ia ter esse comércio. Por quê? Porque o mercado é livre demanda. Você tem quem compra, vai ter quem vende. Entendeu? Ah, agora eu entendi. E sempre foi assim. Isso daí não vai parar. Então, para a galera aí que gosta e tal. Que tipo, que estão puto da vida e tal. E já está xingando eu aí. O negócio aqui é o seguinte. Antes de você pensar na coloração da sua faixa. Foca na técnica, cara. Foca na técnica. A técnica é o que vai fazer você ganhar os campeonatos. A técnica é o que vai fazer você se livrar das coisas na rua. Mas o que acontece? Hoje em dia tem muito treinamento que está saindo fora da realidade. Tem muita técnica? Sim. Tem muita técnica de defesa pessoal de jiu-jitsu que sinceramente não serve para nada. Entendeu? E arrisco a dizer que nos dias de hoje, se você for usar certa técnica, você vai sair no prejuízo e tal. Porque são coisas aí que são ensinadas e na rua não funcionam. E eu falo por experiência própria. Então, rapaziada, essa questão aí, tipo, é um negócio delicado. É um negócio muito, muito complicado. É um negócio que mexe com o ego. E tudo que mexe com o ego tende a fazer a gente não querer escutar certas coisas. Entendeu? A gente vive aí numa certa bolha que todo mundo que é contrário a gente, a gente já pega, já isola, já não quer mais escutar. Mas são verdades duras que a gente deve sim engolir. Para quê? Para que a gente tenha um crescimento maior. O crescimento dói e às vezes a gente tem que encarar certas coisas aí que é difícil de engolir. Então, rapaziada, técnica. Tudo no jiu-jitsu é técnica. A faixa só significa para você ali e tal. Qual é a sua evolução que você está tendo? Mas você realmente vai saber qual a evolução que você está tendo. Tipo, seja na área esportiva, é participando de campeonato. No campeonato você vai se pôr à prova. Entendeu? A partir do momento que você começa a competir nos campeonatos e tal, que você começa a lutar os campeonatos, principalmente os campeonatos grandes, é a hora que você vai estar sabendo ali realmente qual é o nível que você está. Entendeu? Não adianta nada você estar ali com a galera da sua academia e tal, estar batendo de frente com todo mundo e tal, com pessoas que você está acostumado a treinar 3, 4 anos junto. Você já conhece o jogo dele, você já conhece até a respiração que ele vai fazer. Você sabe na hora que ele está fadigado. E é na hora que ele está fadigado, entendeu? É a hora que normalmente você consegue se sobressair a essas coisas e tal. Então, não adianta você querer fazer alguma coisa com uma pessoa que você já conhece, que você sabe qual vai ser o próximo passo. Por isso, a importância de se testar em campeonatos. Ah, André, mas eu não gosto de campeonato e tal, não sei o que. Não tem problema nenhum. Vai em um pra você experimentar, cara. Se você não gosta realmente, não, não quer nem pisar lá, não vá. Entendeu? Muita gente faz o jiu-jitsu só por hobby e tal. Mas se você entrar em uma academia e que você já cair ali naquela parte ali, que você tem que pagar grau, que você tem que pagar graduação, que você tem que não sei o que, já fica com o pé atrás, entendeu? Procure saber quem que é o professor, entendeu? Tipo, os campeonatos que ele já ganhou, entendeu? Tipo, o histórico dele, uma coisa muito bacana, que uma vez eu vi num canal, agora não me recordo quem, que falou isso daí. Eu acho que foi o Diego, eu acho que foi o Diego, do canal Jiu-Jitsu Class, que é interessante você conversar com ex-alunos desse professor, entendeu? Você conhecer os dois lados desse professor, porque infelizmente, como diz o Marco do Núcleo Dharma, a parte ali das artes marciais está virando ali um monopólio ali, como se fosse uma seita, entendeu? Então, tipo assim, a galera que treina, às vezes, vira um discípulo ali que cego, entendeu? Que tudo que o professor faz ali está certo, e isso daí não é bom, cara. Por quê? Porque você tem que saber os contrapontos, entendeu? Ninguém é perfeito, não é porque seu professor é faixa preta e tal, que ele é perfeito. As ações dele diz mais sobre ele do que a postura e a graduação dele dentro do tatame. Inclusive, eu já fui vítima de estelionato de um faixa preta que se dizia meu amigo. Então, é bagulho, é louco, cara. Então, a gente tem que ficar ligeiro. Já no contraponto da defesa pessoal, para a gente saber se a nossa faixa vai resolver alguma coisa, infelizmente, a gente só vai saber quando a gente precisar usar, entendeu? Mas, é muito bom a gente estar salientando aí e tal, para a gente ver outras técnicas, sair fora da casinha ali do jiu-jitsu e conhecer outras artes marciais, entendeu? E, cara, quando você sente ali que alguma coisa está errada, normalmente ela está errada, entendeu? Então, essa parada aí de segurar bracinho, entendeu? De segurar faca, de desviar da faca, de não ser... Cara, sai fora disso daí, não existe, mano. Na hora que o cara pega e entra ali no pega-paca-pá, o bicho pega, cara. Você está entendendo? Não é, tipo assim, o cara não vai fazer que nem você está treinando ali, de esperar você segurar o bracinho dele ali e tal, e deixar você arrancar a faca dele. Não, mano. O cara está com a faca ali e provavelmente ele vai querer te matar, entendeu? Essa é a questão. O cara não vai parar enquanto ele não conseguir fazer o que ele quer, entendeu? E se você é uma pessoa que está ali no caminho dele e está desarmado, sinto muito, cara. Você não vai ser o caçador, você vai ser a presa ali e você está fodido, entendeu? Então, é muito bom salientar. Eu queria trocar essa ideia aqui com vocês aí e tal, inspirada um pouco no conteúdo do Núcleo Dharma, que é um cara que eu admiro muito. e a gente tem que tomar certas precauções, a gente tem que se prevenir de certas coisas que acontecem aí. Principalmente hoje, que está essa onda aí de certificação online e do caralho a quatro. E, mano, na moral, um diploma não vai salvar sua vida na rua. Então, treina, velho. Treina. Treina sozinho, entendeu? O importante é você treinar. Ah, André, mas você fala disso daí como se o mundo fosse uma selva, como se a gente vivesse numa guerra civil e o caralho a quatro. De fato, a gente vive um pouco uma guerra civil. O Brasil mata mais do que guerras aí no estrangeiro aí que estão há anos aí e não chega nem perto do que morre aqui no Brasil. E, sinceramente, hoje eu pratico arte marcial não é para amarrar um cordãozinho no braço, não é para amarrar uma faixinha colorida na cintura, não é para nem colocar um diploma na parede ali e tal, para falar que eu sou alguma coisa que eu não sou. Eu treino hoje para defender a minha família. E para quando eu precisar, eu estar preparado. Arte marcial, para mim, é que nem um seguro de vida. Você faz para nunca precisar usar. Mas se você precisar usar, você vai ter meios para reagir, para ter ali um recurso ali e não ser vítima do que anda acontecendo hoje no Brasil. Bom, essa foi a minha opinião. Se você discorda, coloca aqui nos comentários. E eu leio todos os comentários. Agora ficou igualzinho o núcleo da arma, né? E eu leio todos os comentários e forte abraço. Tamo junto. Até o próximo conteúdo, que provavelmente vai ser um jiu-jitsu de rua ou um conteúdo histórico. Forte abraço. Se inscreve no outro canal. Caralho, não vou encerrar nunca esse vídeo. Se inscreve no outro canal. O link está aqui na descrição.